De vestidos longos, palitóis, trajes, social, os estudantes faziam a homenagem ao poeta mais romântico do Brasil, Gonçalves Dias. Mas mesmo assim, foge de mim... Uma importância muito grande está participando desta homenagem do poeta Gonçalves Dias dos 193 anos. Estão ensaiando bastante para homenagear esse grande poeta que é o Gonçalves Dias. O sarau é em homenagem aos 193 anos do nascimento do poeta caxiense Gonçalves Dias. E nada melhor do que fazer juiz ao escritor de forma poética, musical e dançante. Na noite de hoje nós estamos aqui reunidos, alunos de diversas escolas, artistas, a juventude, para exaltar o nome do maior poeta do romantismo brasileiro, Antônio Gonçalves Dias. Declarações em forma de poesia. Talvez esteja até molhado. Em que tempo? Em que hora? Cássia Maia todo ano faz homenagem em forma de cântico. Dessa vez, a música é de Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar. Será pra te dizer que eu sei que vou te amar. Uma música que indica e exprime as coisas de Gonçalves Dias, as poesias e o que aconteceu aqui na nossa cidade no século XIX. Para a gestora da Unidade de Educação Regional, a data é mais do que especial no calendário das escolas de Caxias. É uma emoção porque nós estamos homenageando um poeta da terra. E para os românticos, o maior poeta romântico do Brasil. Então pra nós é de grande alegria. Porque nós temos dentro da nossa regional uma escola que o homenageia.